Olá Pai do Senhor, que Deus continue abençoado esse povo de Deus maravilhoso. Vou gravar aqui o vovô em homenagem ao nosso grande Rei Jesus. Jesus, estou aqui, estou nos neves, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, eu voltei, me agradecer, o milagre que eu recebi de Ti. Lembro de um dia que por Ele eu fui tocar, sarou minhas cilindras, o meu passão. O que danos só fizeram me acolher dar. Entrou na minha casa e para mim fez tudo dor, trouxe alegria em Teu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, vim ficar comigo. Se for presteira, eu faço uma teta só para Ti. Por sinal pode explorar, dentro do meu coração. Pois Tu és meu perigo, meu grande amor. Jesus, estou aqui, estou aqui. Sobre os meus pés, fui abençoado pelo Teu poder. Jesus, eu voltei, me agradecer. O milagre que eu recebi de Ti. Desde o dia que por Ele eu fui tocar, sarou minhas cilindras, o meu passão. O que danos só fizeram me acolher, o que danos só fizeram me acolher dar. Entrou na minha casa e para mim fez tudo dor, trouxe alegria em Teu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, vim ficar comigo. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, não vá embora, não vá embora, não vá embora. Por isso eu te peço, Jesus, não vá embora, não vá embora, não vá embora. Aleluia! Inscreva-se nesse canal, Edson Silva. Eu agradeço e fiquem todos na Pai do Senhor Jesus. Amém, Jesus! Amém, Jesus!